A Páscoa que nós celebramos em cada Eucaristia, recebe a sua densidade litúrgica no momento celebrativo do Tríduo Pascal, a cada ano, e é para este acontecimento que o nosso olhar, mais ainda, o nosso coração se volta, principalmente durante o tempo quaresmal, marcado pelos exercícios da oração, da caridade e do jejum, exercícios que nos permitem treinar a ouvir atentamente a Santa Palavra de Deus, verdadeiro fertilizante, para as raízes da nossa espiritualidade. Nós já estamos bem avançados este ano, no nosso percurso espiritual quaresmal. Neste final de semana, celebramos o terceiro passo, terceiro domingo da quaresma. E para este final de semana, a liturgia da igreja, nos fornece, três textos bíblicos, muito densos, provocativos, e também belíssimos. Olhemos, irmãos e irmãs, para esta palavra. Com os nossos ouvidos espirituais, estes do coração, escancarados. Não estou equivocado, quero de verdade convidar a todos, a atenção da escuta da Palavra de Deus, pela contemplação obediente, de uma Palavra potente, porque produz dentro de nós, aquele necessário estrondo. Quem interrompe o círculo vicioso do mal, desconstrói a indiferença interior, e prepara para a acolhida do processo transformador de nossas vidas, que nós usualmente chamamos de conversão do coração. O primeiro texto, está intimamente vinculado, como primeira moldura, do texto central. Trata-se do capítulo 3 do livro do Êxodo. Oportunidade imperdível, para ouvir a riqueza, do recorte do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9. O que encontramos, neste capítulo 3 do Êxodo? A belíssima cena, da revelação do nome de Deus. Nós nos relacionamos com Deus pessoal, que tem um rosto, tem um nome. E se relaciona conosco, a partir de disposições profundas, de amor, de misericórdia e de justiça. Na história desta revelação, do nome de Deus, que é nosso libertador, é posto um mediador, chamado Moisés. pastor de ovelhas, pastor de ovelhas, o contexto, em que Deus revela seu nome, para os homens, não é um contexto favorável. O povo, por mais de 430 anos, no Egito, experimentava a dureza da escravidão, com trabalhos forçados, principalmente para a construção das cidades do Nilo. E pagavam, aquelas pessoas escravizadas, impostos altíssimos ao faraó. Como é o nosso contexto atual? Quais são as nossas realidades sociais? Nós sabemos, como é importante, experimentar, nas mais diversas formas, a ação libertadora, de quem possa, nos ajudar a superar, toda espécie de opressão, de escravidão. E no nosso caso, a pior escravidão, é a do pecado. Imposta, não a partir, em primeiro lugar, do lado de fora nós, mas dentro de nós, pelas tentações do mal. Contudo, Deus convida Moisés, homem simples, pastor de ovelhas, para colaborar como mediador da sua ação libertadora, em relação a seu povo amada, em relação a seu povo amado, escolhido, o povo hebreu. E aproveita, de um gesto de Moisés, que leva as suas ovelhas deserto adentro, até chegar ao monte, chamado Monte Oreb. Quando Moisés, quando Moisés, alcança a altura deste monte, o seu ponto mais alto, é surpreendido por um evento extraordinário. Quando, aparece-lhe um anjo, cheio de fogo, em cima de um arbusto, uma sarça, que também pegava fogo, mas não se consumia. Uma linda metáfora para a nossa vida, como é importante para nós, pegar fogo, sem gastar toda a energia. Precisamos disto, precisamos de nos arder de amor, precisamos de elã, de coragem, de vitalidade, sem desperdiçar. E olhando para esta cena, Moisés deseja se aproximar, vou me aproximar, para contemplar, o que os meus olhos veem, mas a minha razão não consegue explicar. Mal, Moisés, se aproxima da sarça ardente, ouve a voz de Deus lhe chamando. Moisés, Moisés, e ele responde, estou aqui. Como nós nos dispomos a ouvir Deus nos chamar? Todo dia Deus nos chama. A questão é saber se nós somos capazes de viver experiências de contemplação. A questão é saber se nós buscamos enxergar a força do mistério inaudito de Deus, que se apresenta diante de nós. Assim, na nossa realidade de trabalho, de família, de relacionamento. Deus está sempre presente. Se nós nos abrimos a Deus com simplicidade, podemos percebê-lo, e perceber os seus sinais maravilhosos, todos os dias. Cada dia. Entre Deus se manifestar, e o nosso coração, ser capaz de contemplar, existe uma responsabilidade pessoal para cada um de nós. Querer ver Deus. Ser buscador de Deus. Ter coração simples para enxergar os sinais de Deus. Então, Deus nos chamar, e quando nos chamar, nos orientar, reparemos como Deus se relacionou com Moisés. Não se aproxime Moisés. Tire as tuas sandálias. Esta terra que você está pisando é santa. E depois, oferece a Moisés, a informação de três, melhor, de quatro, decisões amorosas do seu coração. Ele diz... Ouvi o clamor do meu povo. Eu vi seus sofrimentos. Eu conheço as suas limitações. E eu desci para libertá-lo. Ouvir, ver, conhecer e descer. Quatro atitudes de Deus. Importantíssimas. Para que nós saibamos como é que Deus nos liberta. Deus não nos liberta, como se fosse uma autoridade burocrática, que toma decisões, e manda os outros realizá-las. Não! Deus age. Porque Deus vê. Porque Deus escuta. Porque Deus penetra, conhece profundamente quem nós somos. E se dispõe a estender o seu coração, se derramar de misericórdia, para que nós todos experimentemos, sua ação libertadora. A cena mais importante. É ainda que vem logo a seguir. Porque Moisés, enviado por Deus, para ir aos hebreus, e ser mediador da ação de Deus. Deus conta comigo. Deus conta contigo. Estabelece um diálogo. Eu irei. Mas, o que é que eu falarei? Vão me perguntar. Qual é o seu nome? E Deus diz. Você, quando estiver com os hebreus, diga a eles assim. O Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me mandou a voz. E o seu nome, não é um substantivo. É uma ação. Você diga, eu sou, mandou-me a voz. Esse é o seu nome para sempre. A identidade de Deus, é a sua disponibilidade de ser, que Ele sempre foi, e sempre será. Um Deus criador, um Deus libertador, um Deus redentor, um Deus santificador. Irmãos e irmãs, Moisés é mediador, do Deus libertador. Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 9, nos apresenta um mediador, um intercessor, infinitamente superior a Moisés. Que é Jesus Cristo. De fato, de fato, o texto que nós ouvimos hoje, do capítulo 9 de Lucas, nos põe diante, deste mediador, incrível, porque é capaz, de cuidar, pessoalmente. Sendo Ele, verdadeiramente, igual a nós, em tudo, mas profundamente divino. Porque é enviado, como o missionário do Pai, para realizar, aquilo que no nosso coração, não pode esperar. Que é a salvação. Porque o nosso coração, tem este desejo, ininterrupto, de uma saúde que se aperfeiçoa. De uma saúde, que se projeta para ser eterna, a saúde do corpo e da alma. Nós vamos chegar todos lá. O Senhor está nos atraindo. Esse período quaresmal, é uma ajuda. Espiritual, para avançar, no processo de aperfeiçoamento, e de santificação, do nosso coração. Eu digo um processo, porque nós, enquanto estamos vivendo neste mundo, não podemos parar de aprender, e de nos qualificar para Deus. E enquanto vamos vivendo, vamos tendo que enfrentar, tantas coisas. Entre tantas coisas, os dramas, as tragédias, as pelejas, que nos acontecem. Entre tantas coisas, de vez em quando nos acontecem, coisas que nos apavoram. Notícias trágicas, que nos deixam atordoados. Sempre foi assim. O evangelho de hoje, nos primeiros versículos deste capítulo, nos apresentam dois acontecimentos trágicos. Primeiro, a morte dos galileus sobre Herodes, e depois a morte, de 18 pessoas, vítimas de uma fatalidade. Caiu a torre, da piscina de Siloé, e matou as pessoas. Nós também ouvimos tragédias, pelas notícias, que são veiculadas pelos meios de comunicação. Como os meios de comunicação, gostam de noticiar, tragédias. Cada um de nós aqui, poderia hoje dizer, o que que ouviu nesta semana passada. Eu por exemplo, peço licença para compartilhar a notícia que eu ouvi nesta semana, horrorosa. Um jovem, de 15 anos. Com uma picareta, assassinou seu pai e sua mãe. Tem coisa mais horrorosa do que esta? E vocês também são capazes de noticiar, reproduzir, se lembrar, de tantas outras notícias trágicas. De pessoas que morreram em acidentes, em acontecimentos da natureza, em crimes de toda espécie. A questão é saber, o que que nós temos a ver, com estas notícias trágicas. O que nós fazemos com elas? Às vezes, nós nos assustamos, mas imediatamente nos esquecemos, e nem aprendemos, destas eventualidades. Por isso que Jesus dá uma resposta, quando recebeu a notícia. Por acaso, vocês acham que estas pessoas, que morreram assim, tragicamente, estupidamente. São mais pecadoras do que vós? Esta mentalidade até hoje permanece. Pessoas vítimas de maus, de males, horrorosos, recebem gratuitamente, muitas vezes de nós, julgamentos perversos, como estes. Mereciam morrer, eram pecadores, não fizeram por onde? E com isto, nós julgamos a desgraça alheia, sem aproveitar a oportunidade, para nos questionar, a morte do outro. Na visão de Jesus, tão pacientemente pedagogo, Ele nos ensina assim, com tanto amor, é uma escola. Por isso diz, se não vos converterdes, vós deveis morrer do mesmo modo. Vós ireis morrer do mesmo modo. Qual é o modo? O modo não é o da violência, o modo é de morrer de forma despreparada. Nós não podemos morrer de forma despreparada. Somos todos convidados a ir nos preparando todo dia, convertendo o nosso coração. Porque é verdade. A qualquer momento, o Senhor irá nos chamar. E quando isto estiver para acontecer, nós todos devemos estar preparados. Para o encontro com Ele, que será o encontro definitivo da nossa Páscoa. E aí poderemos merecer, estar para sempre no Seu banquete, no oficial do céu, para a vida eterna. Jesus, depois deste momento, nos últimos versículos do texto de hoje, conta a história, a parábola da figueira, infértil, estéril. Uma linda metáfora, para nós todos. Deus, ao dizer de um dono de uma horta, de uma vinha, que tinha no meio da sua plantação, uma árvore, uma figueira. Que estava já há três anos sem produzir figos, e desejava cortá-la. Porque ela estava ocupando espaço, na história contada, nós podemos ver aí, o símbolo do dono da vinha, como sendo Deus. Símbolo de Deus. E neste serviço da vinha, um vinhateiro, um agricultor, que interrompe a decisão do dono da vinha, com uma sugestão. Espera mais um ano. Vou cavar. Vou jogar adubo na sua raiz. Mas, se ela não produzir, o fruto esperado, então tu a cortarás. Este vinhateiro é Jesus, é símbolo de Jesus. Mas, a árvore, somos nós. Nós fomos plantados no chão desta terra. Para produzirmos frutos. Como é triste, viver neste mundo sem produzir frutos. Como é triste, ir perdendo a fecundidade, dos frutos do amor de Deus. Esperados de cada um de nós. Frutos de liberdade, frutos de fé, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de paciência, frutos de solidariedade, frutos de justiça. A nossa infecundidade deve nos incomodar muito. E é por isso que nós precisamos buscar o tempo todo, um agricultor, que nos cave aos pés do coração, para colocar o adubo da palavra. Ela pode nos fertilizar, ela deve nos eletrizar, ela deve nos converter. A santa palavra de Deus, que é uma pessoa, é o próprio Senhor. É para isso que nós estamos dando estes passos na quaresma. É para isso que vale cada Eucaristia. É por causa desta esperança de retomar a fecundidade espiritual da nossa alma. Que nós não podemos parar de nos alimentar da santa palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Hoje ouvimos, a partir da imagem da rocha. Diz o apóstolo, não ignoreis que os vossos pais beberam da água da rocha. É a água salutar. E ela é Jesus Cristo. A água que Jesus Cristo nos dá é o seu Santo Espírito. Água purificadora, água santificadora. Confiemos nesta água. E não desprezemos o conselho do apóstolo. Fiquemos atentos, vigilantes. E tomemos cuidado. Quem está de pé, cuidado para não cair. Porque a nossa segurança está no nome do Senhor. Amém. Amém.